Bem-vindos, álbum da Gnerd! A gente foi conferir mais um dia de Festival Varilux de Cinema Francês 2019. Então fica ligado aí! Bom, e nesse quarto vídeo a gente vai falar sobre quatro filmes aqui do Varilux desse ano. A gente vai falar sobre O Meu Bebê, Sirhano de Bergerac, o filme clássico aqui, O Mistério de Henry Pic e Graças a Deus. É, acho que vamos começar com O Meu Bebê. Bom, e aqui a gente vê a história da Eloísa, que tem três filhos e a menor de 18 anos está indo embora de casa agora para estudar no Canadá. É, e a gente acompanha essa sensação de ninho vazio que vai se criando à medida em que o tempo da partida vai chegando mais próximo. Eu acho que o grande diferencial desse filme é que a maneira como ele trata essa sensação de vazio, de melancolia, de sofrimento que a mãe aqui passa. É, e assim, eu acho que é uma temática que é um pouco pesada porque é muito emotiva, mas o filme consegue transformar, assim, numa história muito leve, né? É muito gostosa de assistir. Então, assim, fica bem um equilíbrio legal entre essa sensação de saudade, né, de uma época repleta de amor e ao mesmo tempo de leveza bem grande. É mesmo que a relação em frente a essa distância, assim, a relação boa que as duas têm eu acho que ajudam muito a lidar com esse momento de separação aqui, né? É, e outro ponto aqui que eu acho muito legal é que nem o comportamento da mãe nem da filha é perfeito, assim. Então isso torna o filme bem incrível. A gente justamente acredita bastante nos personagens por eles serem realmente do cotidiano, eles serem reais e humanos. É, a gente compra demais. Cada lágrima, cada sorriso, cada sensação que elas passam, a gente realmente acredita naquilo, né? E a gente empatiza muito com os personagens, tanto com as motivações deles e com o sofrimento também. Então a gente se afeiçoa muito, né? Eu vou dizer um assunto que poderia tornar o filme muito meloso, muito dramático ali, mas como realmente as personagens apresentadas aqui são muito críveis e os sentimentos, a gente sente muito como genuínos, né? A gente acaba comprando bastante do que a narrativa traz, né? E a atmosfera do filme é muito gostosa também de assistir. É, a direção mesmo da Lisa Suelo é muito sensível, ela consegue captar bem a performance aqui das atrizes, né? E realmente capta muito a emoção que o filme quer passar, né? E toda a construção também, em flashbacks, acho que deixa até a gente que tá assistindo com saudade desse tempo que já foi. É, só às vezes alguns exageros, assim, de um zoom muito lento, aquela luz entrando pela câmera ali, deixa um ar meio melancólico demais. Acho que o filme pesou um pouquinho nisso daqui. De qualquer forma, é um bom filme, né? Então a nossa nota final pro filme Meu Bebê é 4. E agora vamos falar um pouquinho do filme Sirhanot de Bergerac, o clássico. Oi, aqui nesse filme a gente vê a história clássica da peça de teatro Sirhanot de Bergerac, e aqui a gente acompanha o drama do Sirhanot, né? Que ele se julga muito feio por causa do nariz muito grande, e ele é apaixonado pela Roxane, né? Só que ele não tem coragem de conquistar ela pela feiura dele, então ele acaba ajudando o Christian com cartas de amor que ele escreve ali em nome do Christian pra tentar conquistar a Roxane, né? E essa é uma linda história, uma história de amor, né? E esse filme é de 1990, e ele conta essa história super famosa na França, né? É, o filme ele começa devagar, mas vai ficando cada vez mais intenso, cada vez mais interessante, né? E a gente vai conhecendo cada vez mais os personagens, e curtindo cada vez mais essa história. Eu vou dizer, no filme aqui tem cenas maravilhosas, os diálogos, claro, são excelentes, né? Mas a montagem em alguns momentos é um pouquinho mais arrastada, o filme em um ou outro momento acaba perdendo um pouco o ritmo, né? É, e a gente fala isso porque a história original em si é muito maravilhosa, e as atuações também estão excelentes, né? É, o Gerard Depardieu mesmo, ele domina demais o filme, eu adoro esse ator aqui, e ele tá demais aqui como Serrano, né? Imagina ele decorando todas aquelas falas enormes do Serrano, tudo muito poético, simbólico, e ele tá muito bem, parece que o papel aqui foi muito bem feito pra ele, né? É, e o Vincent Pérez aqui tá mais apático, assim, no papel de Christian. É, a direção do Jean-Paul Rapinoa, ele deu uma pegada bem teatral aqui pra esse filme, eu acho que coube muito bem no filme, é uma história clássica na França, né? Eu acho que a produção aqui tá toda muito bem feita, né? Já é um filme clássico, né? Bom, e a nossa nota final pro filme Serrano de Bergerac, o clássico, né, é 4. E agora vamos falar um pouquinho do filme O Mistério de Henri Pic. Bom, esse filme aqui fala sobre uma mulher que ela é editora de livros, né? E ela acaba encontrando uma obra que ela considera incrível ali numa área de livros rejeitados na Bretânia, né? Bom, e o autor que consta ali no livro é um pizzaiolo que já faleceu. E aí essa narrativa, ela se constrói com um famoso crítico literário, ele lê essa história e ele acha que tem alguma coisa errada aí, que tem alguma coisa esquisita com relação à autoria desse livro. E sabe o que eu gostei nesse filme? É que ele tem um tom bem leve, um humor muito suave, assim, e a gente se diverte demais como os acontecimentos vão se dando ali, como é que a história vai fluindo, né? E a gente compra muito a motivação e a obsessão de alguns personagens pra descobrir realmente quem que fez esse livro. Porque realmente, a vinda desse livro acabou impactando a vida de vários deles, né? Então a gente realmente compra muito a ideia e vai se envolvendo cada pouco, a cada minuto a gente vai se envolvendo mais com esse filme. E as atuações também estão ótimas. E a direção do Rémi Besançon também dá todo esse ar de mistério, mas ao mesmo tempo ele mistura algumas cenas muito engraçadas, muito divertidas, e tem também uma pegada de aventura e de romance, e é um filme bem completo, né? Então a nossa nota pro filme O Mistério de Henry Peake é 4,5. Bom, vamos falar um pouquinho agora do filme Graças a Deus. É, esse filme aqui já tem uma temática bem mais séria, né? Mostra a história e a luta de alguns adultos aqui pra conseguir condenar e afastar o padre que abusou sexualmente deles quando eles eram pequenos, né? Esse é um filme muito pesado, ele é muito forte, e ele mostra muito, assim, todo o impacto, né, desse abuso sexual na vida dessas crianças que se tornaram adultos. E também o pouco caso que a igreja faz desses casos de pedofilia cometida por padres. É, a negação da igreja e o descaso deles com as vítimas aqui é o que deixa a gente embrulhado e que a gente realmente tem muita empatia aqui com os personagens, né? Exato, e a gente sente, assim, junto com os personagens desse filme a impotência deles, né, frente a uma situação tão pesada, e, assim, toda a revolta com relação aos responsáveis da igreja que acabam abafando todas essas denúncias pra tentar preservar o nome da igreja, né? É, a pessoa que sabe que aconteceu o abuso e não faz nada ela também é conivente, né? E nesse filme aqui a gente vê muitas pessoas nesse papel de coniventes aqui com o que aconteceu naquela época. E quem descobre um caso desses, quem recebe uma denúncia, tem que fazer alguma coisa. Até porque tem muitas pessoas nesse exato momento sofrendo com abuso sexual, sofrendo com pedofilia. É, a construção do filme aqui das cenas, a montagem, tudo realmente faz a gente entender demais o lado daquelas vítimas, faz a gente compreender o sofrimento delas, né? Então eu acho que nesse aspecto o filme realmente é muito bom, né? Eu acho que o que amplifica ainda mais a força do filme é que ele é baseado em fatos reais. E aí, a direção do François Alzon traz algumas cenas muito fortes pra trazer bem essa pegada e nos lembrar que é baseado em fatos reais aqui. Então é um ótimo filme de drama aqui que nos pega, eu acho que do início ao final a gente ficar preso querendo saber o que vai acontecer na história, né? Então a nossa nota pro filme, graças a Deus, é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir nossos outros vídeos sobre o Varilux 2019 porque a gente tá fazendo comentários e análises de todos os filmes do festival esse ano. E até a próxima! E até a próxima!